Olha, vamos falar de violência doméstica, na verdade nós vamos falar do combate a essa violência. Começa hoje a Semana da Justiça pela Paz em Casa. A Justiça de Goiás registrou 100 mil casos de violência doméstica em 5 anos. 218 feminicídios, são mais de 32 mil medidas protetivas. São números assustadores, Patrícia Piaça, isso precisa mudar, né? Precisa urgentemente, Manu. Por isso esse assunto precisa ser bastante discutido, né? A gente está aqui na porta do Tribunal de Justiça de Goiás, que vai dar os detalhes para a gente desse evento. É aqui a Sandra Regina, desembargadora, perdão. Bom dia para a senhora. Conta para a gente que evento é esse que começa hoje às 9 horas da manhã, né? Qual a importância, qual o peso que ele traz para nós que temos números tão alarmantes de feminicídio, de violência doméstica. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia a todas e todos. Esse evento foi criado pela ministra Carmen Lúcia, que inclusive amanhã estará aqui dando uma entrevista para uma solenidade, dando uma palestra para a gente aqui. Ela criou justamente por isso, para a gente fazer um evento, porque nesses eventos, não só as palestras, mas o tanto de audiência, nós vamos nos bairros, nós vamos nas escolas e começam várias iniciativas, não só do Tribunal de Justiça. A gente acaba envolvendo toda a rede de proteção à mulher nesses eventos que acontecem na semana pela Paz em Casa. A ministra criou isso, eu estou há sete anos na coordenadoria da mulher e já existia há dois anos. Então tem uns dez anos que ela criou. São três eventos por ano justamente para isso. A gente vai acelerar os processos, movimentar o país em torno desse tema, que é muito necessário, porque a violência, a gente trabalha, trabalha, parece que ela só aumenta o pessoal, a vida está ficando mais difícil, está ficando mais violenta. Então acaba a violência muito gerando em cima das mulheres e da criança, principalmente dentro de casa. E esse ano, inclusive, tem o foco os jovens, né? Vai ser feito um trabalho em faculdades, como que vai ser? Nós já temos a Lei Maria da Penas Escola, que é para o primário e secundário. Agora nós estamos com uma campanha nova nas universidades. A adesão está muito grande, muito boa das universidades em todo o estado, não só aqui em Goiânia. E é justamente para isso, para a gente levar o conhecimento deles, o que é a violência? Por incrível que você pareça, você fala assim, não, todo mundo sabe que o destrato, o empurrão é crime. A gente sabe, mas não adianta que o povo não está sabendo que isso é crime, está aceitando. E quando começa essa violência emocional, começa na física, vai chegar no feminicídio. Mais cedo ou mais tarde, pode não acontecer o total, mas a tentativa já existe, já vai existir. E Manu, são cerca de 1.200 processos, cerca de 500 audiências que devem ser realizadas para agilizar, porque são muitos processos acumulados e a boa notícia é que mais juízes aderiram, né? Então esse número pode aumentar. É, nós tivemos agora um concurso juiz, que entraram mais de 60 juízes, e foi aos poucos que a gente foi convidando. E agora, nessa última semana, nós tivemos mais adesão, então acredito que acontecerá bem mais audiências. Agora, o intuito, o objetivo é não ter nenhum tipo de processo de violência doméstica, né, desembargador? É, nosso sonho é chegar igual já chegou num país europeu, que começou justamente pelo trabalho nas escolas e que acabou com a violência contra a mulher. Então nosso objetivo é esse, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Só reforçando, o evento começa hoje, às 9 horas da manhã, vai até sexta-feira. Tem participação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, amanhã, que estará aqui. Também vai ter membro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o Márcio. Então fica o convite para todos que fazem parte, né, para poder se precisar de ajuda também a acionar o Tribunal de Justiça de Goiás, que está nesse trabalho de combate à violência contra a mulher. Manu, a gente traz, infelizmente, todos os dias aqui no jornal, algum caso de violência doméstica, né, de feminicídio. E a gente também não quer trazer esse tipo de notícia aqui mais, né, Manu? Não, a gente não quer, Paty. Mas, infelizmente, a gente tem que trazer para justamente alertar a população em relação a isso. E, claro, né, é fazer com que as autoridades, em geral, se movam para promover campanhas como essa que o Tribunal de Justiça está promovendo. Obrigada, Patrícia. Obrigada, desembargadora Sandra Regina Teodoro. Isso que a desembargadora falou é muito importante, né? A gente precisa de ter nas escolas, nas universidades, todo tipo de campanha. Campanha de combate à violência contra a mulher, campanha de combate à violência no trânsito, educação em geral. A gente precisa trazer um pouco disso para dentro de sala de aula também, porque, infelizmente, a gente tem visto o contrário acontecer, né, na sociedade em geral. Então, as pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens crescendo com aquela ideia do que precisa ser feito, do que é errado. Ah, não, mas foi só um empurrão. Está errado. Às vezes, quem sabe, a gente consegue zerar esse número, como as embargadoras falaram que aconteceu num país europeu, né? Imagina só que sonho isso acontecer também aqui no Brasil.